O amigo, me segue no Instagram, viu? Um abraço para o meu amigo Carlinho Maia, desde Cancún, Colômbia. Ele está dizendo aqui que ama, a parte que ele mais gosta é histórias. Amo, futebol, desce ao mal, é, gosta das meninas, né? Estou contando os minutos, sabe para quê? Para tomar a segunda dose da vacina, para cair no mundo. Vou rodar, vou levar vocês comigo, que é uma viagem que vocês gostam, que a gente gosta, né? Que vocês, que eu amo e vocês gostam desse tipo. Ah, o negócio da luta. Dizia, meu Deus, quando eu for rico, eu vou comer tudo que eu quero, tá? Não dá para ter tudo, né? Por que eu não tomei a segunda dose da vacina ainda, hein? Se o povo está vindo aqui que já tomou. Eu já vou para a terceira. Terceira dose? Você é o quê? Um mutante? Tem a terceira dose. Tem a terceira dose da vacina? Tem. Como assim? Não é só duas? Não, tem a terceira. Tem uma que é a terceira. Mas tem uma que foi a dose única, que foi a que você tomou. Eu tomei a dose única? Dose única. Então já posso viajar? Pode. Oxe. Preciso ir para Paris, querida. É sério, é um dos lugares que eu mais... Não é para coisar, não é para... Não é realidade que eu vivo, eu vou medir. A minha ministra que acabou de me dizer, eu vou tomar a segunda dose da 17 agora. Vou fazer uma pergunta a você. Muita gente me pergunta, por que você não tá, não sei não. Se você fosse Carrinhos Maia por um dia, o que você faria? Me diga aqui, quero saber, que eu vou postar as melhores respostas. Suco de beterraba. Minha mãe fazia. Eu sempre tomava... Ai! Tampava o nariz e fazia guti-guti-guti, porque é muito bom. Suco de beterraba, de verdade. Tome, viu? É bom para o sangue. Ai, daí, fedor de boca. E tá a loucura do caceta. Isso aí eu já faço, maluco. Para no final da vida o dinheiro ficar guardado com outras pessoas e você nunca ter vivido o melhor dele. Tá errado. O dinheiro foi para gastar. Porque a vida é assim, ó. E a pergunta é se você fosse o Carrinhos Maia, não um pôrico. Muito bem.